...de postar de peixes, a questão ambiental, que todos já conhecem, é uma área muito grande, a área ambiental, a Vila do Conte. Tem as grandes empresas, inclusive hoje, pela manhã já houve um levantamento sobre a questão do gasoduto lá. Eu queria perguntar para o senhor, o senhor colocou no início da sua palestra sobre a questão política no meio ambiente, que isso é comum acontecer, nos últimos, praticamente 10, 12 anos, é a mesma questão. Eu queria saber se o senhor respondeu, quando recebeu a interferência, se o senhor, como técnico, foi chamado para dar o parecer, e em que ponto foi levado em consideração, ou não, o seu parecer, que é bastante técnico, não político. Olha, em todas as etapas, eu participei, e isso barrou o licenciamento. Em 2014, a minha proposta, o meu parecer, o da Cristiane, barrou o licenciamento. Então, eu fui consultado, eu fui lá e meti a mão na caneta para poder barrar, porque estava muito ruim. Em 2019, a gente fez isso de novo. Em 2023, a gente está fazendo isso de novo. Então, essa ação, ela barra, ela consegue atrasar. A obra inicial era 386 milhões, eu acho. Hoje, ela está um bilhão e não sei quantos, cheia de condicionantes. Então, isso significa que uma parte desse dinheiro vai voltar para a sociedade, para atender as condicionantes. Passa o microfone para ele. Boa tarde a todos. Eu quero me apresentar. Meu nome é Benedito Moreira. Sou fiscal da Associação de Quilombos que pertence a Fugir do Toconaré. A sede é um aninhozinho. Hoje, nós estamos correndo esse patamar. E vim buscar informações, como as companhias não tiverem, que eu acho que vocês são sabedores. O INCRA está lá, já fizeram a reunião, amanhã e à tarde, e amanhã e de manhã. Então, me mandaram para me vir representar essa categoria e todo mundo está aqui, pelo seu objetivo. Eu perguntei para uma engenheira, que estava por aí para eu. Eu sou pescador desde 1977. Eu nasci 7 de mais de 58. Sou aposentado hoje. Paguei 42 anos de colônia e 39 anos de INSS. Me sinto feliz brasileiro, filho dessa localidade, filho de pobre, pescador. E tenho ouvido e vi o começo dessa andrelétrica bem aqui. Quando eu estava com 26 anos, desculpe, tomo os passos de vocês. Aonde era para ser implantada? Uma gabeira, acima de Malcajuba. Eu estava com quatro engenheiros. Não prestou, porque a terra de lá é purificada, não aguenta nada. Quatro ilhas e a Ningal. Vai para a da fonte do Itucuara, puta sem masa. Não tem condições. Eu largo até pegar hoje a terra do Jona Pérez. O Jona Pérez vai para cima, não teve condições. Vai na Zaré de Patos. De Belém para cima, o maior lago que eu conheço, sem ser a barragem. Chame Lago da Serra, eu sou conhecedor. Não prestava. Mais de 1.500 metros de a Ningal. Fomos lá para o Muru. Aldeia dos Índios, Trão Cará. Todos os dois locais propícios para fazer a barragem. Nós chegamos lá, 16 espingardas armadas para a Senhora de Norte. Cortou uma vara, vai morrer. Quem é que vai admitir com chuva e bala? Ninguém vai. Nós saímos para pé da Branca. Bem em frente, eu jogava Beira Rio. Seu divino vai desse lado aqui. De lá não teve. A terra do Coru e o Pú. Corremos para o Cagancha. Hoje ela é implantada. Lá foi perfurado. Eu digo isso, não é por acaso. Porque eu sou conhecedor. Toda aquela área lá foi perfurada. Até chegar a 74 metros de profundidade. E deu numa broca lá. Que três tanques de 1,36. Secava e não passava uma boca numa gilete. Todo marcado por engenheiro. E eu de olho lá. E lá me começou. E lá para cá nós pegamos simpáticos. Nós queríamos saber que posição vocês que estão diante dos poderes. Pelo amor de Deus. Não deixe o nosso rio morrer. Se não, nós morremos junto com eles. Acabaram. Justamente, eu conheço uma série também de pés caros. Como o senhor disse. Eu havia o camarão. Rabo Preto, que ele chamava. Pial da Pedra. Jaraqui. Jitora na Pratiqueira. Paco Manteiga. No que eu sei imaginar. Acabou de lá para cá. Muito obrigado. Gente, desculpe se eu estou tomando os passos de vocês. Eu estou tomando os passos. Eu estou tomando os passos. Eu estou tomando o início da minha apresentação. Muita gente aqui quer desabafar. Eu acho que seria injusto não ouvir os abafos de vocês. Boa tarde a todos. Companheiros aí. Eu sou Ademar. Ribeiro de Sousa. Presidente da POBO. Associação da População dos Organizados. Vítima de Obras de Tocantins. De Coruí. A pergunta é. O que estão fazendo os órgãos ambientais que representam o nosso Brasil? Que não fazem nada quando sai uma licença ambiental com todas essas deficiências. E quando um pescador, quando um ribeirinho, um agricultor faz qualquer obra. Logo ele é multado. Logo ele é pressionado. Então nós precisamos saber o que estão fazendo os órgãos ambientais. Como o IBAMA, como a SEMA, como o IDFRO. Que ganham bastante e representam no Brasil. Está uma briga por meio ambiente hoje. Está deixando tudo isso acontecer dentro do nosso país. Sem pergunta. Olha, essa pergunta foge à minha referência. Mas o IBAMA agiu de maneira muito boa para não dar licença. A SEMA e o IDFRO principalmente batalharam muito para que essa licença não fosse otorgada. Mas ela foge à minha rebeldia. Ela tem um impacto da política sobre esse assunto é muito maior do que você pode imaginar. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Ministério Público. Sou Paulo Feitosa, do Instituto dos Iberinhos do Pará. O professor, na sua fala aí, ele disse que no plano de ação nacional, algumas coisas não foram faladas. Não foram mencionadas no EI e no RIMO. Eu gostaria que o professor pudesse citar algumas dessas coisas que não foram mencionadas e que precisam ser mencionadas no EI e no RIMO. Outra questão que eu gostaria também de perguntar para o professor, não sei se é da competência dele, mas eu acho que deve ser, a respeito dos impactos, os impactos feitos por explosivos, se não havia uma outra maneira como, por exemplo, escalear o Pedral do Lourenço para que ele não pudesse sofrer o impacto das bombas que vão ser para detonar o Pedral. Outra situação seria a questão da tragagem.